As operadoras de planos de saúde que não autorizarem exames e procedimentos médicos deverão justificar o motivo por escrito e no prazo de 48 horas. A operadora que não seguir a nova determinação vai pagar multa e pode ter a venda do plano de saúde proibida. As novas exigências determinam que as operadoras de plano de saúde que negarem autorização para exames e procedimentos médicos e odontológicos devem explicar o motivo por escrito sempre que o beneficiário pedir. Tem que estar por escrito qual é a cláusula do contrato que justifica não fazer aquela cobertura e tem que ter o prazo máximo. Em 48 horas o paciente tem que saber por que aquele procedimento está negado. A regra reforça ainda que a cobertura dos planos de saúde não pode ser negada em casos de urgência e emergência. No ano passado, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, recebeu quase 76 mil reclamações de consumidores de planos de saúde. Mais de 75% delas tratam de atendimentos que foram negados. As dúvidas e reclamações devem continuar sendo encaminhadas para o DISC-A-NS, que teve a capacidade de atendimento dobrada. Com a justificativa por escrito, será possível analisar se a operadora agiu errado. É preciso checar na ANS se aquela negativa é procedente ou improcedente. Pode ser que o indivíduo esteja em período de carência ou aquele exame solicitado não esteja no rol de cobertura. Então ele vai ter que checar na ANS ao receber essa informação. Assim a gente espera que faça. E tem outros caminhos também, como o caminho da própria justiça, onde ele pode questionar isso. A operadora que não cumprir a determinação será multada e pode ter a venda do plano proibida. Ela é uma multa por estar negando sem justificativa ou por não cumprir o prazo de 48 horas para justificar. E também pode se acrescer essa multa caso o exame, o procedimento, a cirurgia não seja realizada por aquele plano de saúde. Então essa é a primeira medida punitiva. A segunda, que eu diria que é a mais importante, é porque esse dado que é feito pelo usuário, quando o usuário registra na ANS esse dado, isso conta para o monitoramento que a ANS faz, podendo fazer com pontos para que a ANS venha a suspender o direito de venda desse plano de saúde, para que ele não possa incluir mais pessoas enquanto não atende de forma adequada, com qualidade, os contratos que ele já tem. A multa para a operadora de saúde que não cumprir as regras é de R$ 30 mil. Já em casos de não atender situações de urgência e emergência, a penalidade varia de R$ 80 mil a R$ 100 mil.